o diário de bordo número 6 do rafa 500 bom dia ciclista do pedal digital 5 e 15 da manhã 19 graus é isso aí vamos para o que provavelmente é o último dia do rafa 500 para mim vou encontrar o grey daqui a pouco aí e vamos aí finalizar o rafa 500 já já eu volto aí com o grey ao grey aí ó bom dia bonita camisa fernandinho ó reveste bikes para mim a mulher não secou também chuva não secou ainda vai ter disponível para venda essa camisa aí olha só procurar reveste bikes.com.br é isso aí gente rafa 500 acho que hoje é o último dia vamos torcer para isso tá pesada espera aí como tá a passada você tá monstro Flávio é louco não passa com você não tem que treinar muito ainda tá só tá só fazendo drama o bichão tá pedagando muito 7 e 22 tá bom 6 e 22 está perdido aí ó ó 30 30 km rodado média de 30 por hora tá bom é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí você quer matar o velho hein mano Faca na caveira, porra! Mais gente de três anos não, viu? Vou pensar, hein? Experiência muito boa. Não tenho essa experiência, não. Tá afim de entrar no projeto Faca na Caveira? Pelote, né? É. Ficar no B não fecha, sempre. É isso aí, amiguinhos. Acabou. Sim. Produção, coloca aquela vinheta do Galvão e o Pelé. Acabou, acabou agora. Acabou! Acabou! Acabou, acabou! Grey, muito obrigado por fechar comigo. Eu que agradeço a parceria aí o ano todo aí. Eu acho que o Rafa vem sempre assim, agregar. E esse ano foi diferente porque a gente conseguiu fracionar. Eu consegui fazer com vários amigos. É lógico que faltou muitos, né? Que a gente, eu e você, temos muitos amigos até em comum. Verdade. Mas esse ano foi diferente por causa da pandemia. Eu acho que eu fazia dois dias, três o máximo. Esse ano não, fiz todos os dias. E eu fiquei feliz em reencontrar todo mundo, ir para um lugar diferente e fechar com você. Calma aí, você não fez em todos os dias, não? Não? São oito dias, você fez em seis. Em seis, né? É, hoje é o dia número seis. Puta, faltam uns dois quilômetros. Acho que eu vou deixar um pouquinho para fechar hoje mesmo. Ó, agora são sete horas. A gente pedalou sessenta quilômetros, média de trinta e pouco por hora. E tá bom, né? Tá bom, tá bom. É uma experiência também, eu nunca tive essa experiência de dar uma pancada mesmo. Sempre aquele girinho. Rangonê, né? Girinho do Gago, né? Que a gente aprendeu a escolinha do Gago. Faltou você, hein, Gago, hoje para fechar com a gente. Eu que é. Bom, mas o ano que vem a gente vai organizar melhor. Esse ano foi um ano maluco, né, velho? Maluco, maluco. Foi um ano atípico aí que não dá para não ser referência. Para mim, eu nunca fiz o Rafa. Então, para mim foi uma experiência assim, me trouxe várias reflexões. Depois eu vou fazer um vídeo a respeito. Eu fiquei pensando nos caras profissionais, cara, que participou de um Tour de France vários dias seguidos lá, né? Nossa, é. Para a gente é outra realidade, óbvio, né? Mas pedalar todo dia e ir trabalhar depois, uma loucura, uma loucura. Mas foi show de bola. Praticamente todos os dias para mim deu médias acima de 30. Caramba, parabéns. Teve um ou dois dias só que deu média de 28, 27 e o resto tudo média acima de 30. Show de bola. Sandro, Sandro, muito obrigado. Sandro deu o maior apoio moral e psicológico. Seu Sandrinho? É, gente boa para caramba. Final Coruja ano que vem, hein? Tamo junto, projeto Faca na Caveira. Frente a Fiat, filhos do Rio, hein? É isso aí. O sol está ardendo, meu olho aqui. Estou suando até em bicas. Sandro, muito obrigado. A galera que pedalou comigo, Jefferson, Marcelo, o Tico, o Gray. Todo mundo que pedalou esses dias. Salvador, vixe, show de bola, Salvador. Top. Débora, obrigado. Minha esposa que me apoiou. Está me esperando lá com o café da manhã. Fez massagem desportiva. E é isso aí. É isso aí. Show de bola. Gratidão. Pedal digital, Rebeche Bikes. Vai ter pedal longão da Rebeche Bikes todo último domingo do mês. Aguardem aí. Em breve mais novidades. É isso aí. Forte abraço a todos. Pedal digital. Tchau, vem no barco.